Marcelo, Hugo, comprei um telefone da Vesper. Agora eu posso falar o quanto eu quiser. O preço é fixo e o tempo é ilimitado. Tô falando, cara. O comercial vai acabar e a gente vai ficar aqui de papo furado. Marcelão, escolha um assunto que eu desenvolvo o tema. Pode falar o que quiser, mulher, futebol. Falar da guerra? Ah não, Marcelão. Música clássica? Marcelão, você tá fracativo hoje, hein? Ush, Mari.